Mamãe? Eu não sei o que tá... Filha? Princesa? Princesa? Ô, princesa! Princesa? Princesa? E amor? Amor? Mamãe? E amor? E amor? Vamos! Vamos! E amor? E amor! E aí, eu morro! Cadê, eu queiro! E aí, eu queiro! Tchau, amor. Tchau amor, tchau amor, tchau amor, tchau amor, tchau amor, tchau amor. Cansou? Você cansou? Tchau!